Um bom pagode começa assim, mano. Vamos chegar. Chuá, chuá. Eu pisei na folha cega, vim fazer. Chuá, chuá. Chuá, chuá. Chuá, chuá. Chuá, chuá. Chuá, chuá. Chuá, chuá. Bem cansado de pagode, me mandei pro Ceará, mas eu fui passear. Fui passear no norte, gostei muito, tive sorte. Conheci o Ceará, meu Ceará. Encontrei uma cearense que gostou de mim. Tenha paciência com cearense, eu não quero nada porque Ceará botou Santo Antônio na jangada. É Ceará. Ceará botou Santo Antônio na jangada. Amigo, se for a Recife, me traga um rifle de pavo amarelo. Também me traga uma caixa de bala que dê no calibre do meu parabelo. Se você for a Bahia, me traga uma caixa de bala, dundu. Eu preciso municiel pra botar no oitão e pegar um por um, mas eu fui passear. Fui passear no norte, gostei muito, tive sorte. Conheci o Ceará, o meu Ceará. Encontrei uma cearense que gostou de mim. Tenha paciência com cearense, eu não quero nada porque... Ceará botou Santo Antônio na jangada. Ceará botou Santo Antônio na jangada. E, Bahia! Moema, moreno, a água do mar te molhou. O sol da Bahia te queimou, teu corpo morena moreno. Moema, moreno, a água do mar te molhou. O sol da Bahia te queimou, teu corpo morena moreno. Bahia na Serrana, Bahia na Serrana, eu queria partir. E ela me pediu para eu não ir, lalalaia. Dizendo se eu abandonasse a serrinha, ela jamais seria minha. Então, eu resolvi afigar, pra não ver a minha Bahia minha chorar. Pra não ver a minha Bahia minha chorar. Seu Chico Vento, bota a camisa pra dentro. Quem mandou foi o sargento do primeiro batalhão. Houve uma pente no morro do juramento. Foi tremendo, bububu, foi tremendo a confusão. E eu, tô de roda na esquina, cacetete de borracha, não pode faltar. Eu dou em cima, não no meio, dou embaixo. Quem mandou foi o sargento da polícia militar. Mas serei teu, serei teu, serei teu, tu serás minha, ia, ia. A vida feliz, bem longe daqui, iremos provar. Só tem duas coisas, que podem pedir. Você a sorrir, me perguntará, meu bem, que será? Olha, eu que venci, te responderei. A sombra da inveja, meu bem, nobre de ar. Olha, eu que venci, te responderei. A sombra da inveja, meu bem, nobre de amar. Teu olhar tá me dizendo que você quer me namorar. Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar. O palacete pra morar, vem. Vem menina moça, vem menina moça, vem menina moça. O carrão pra passear. Vem menina moça, vem menina moça. Vem menina moça. Vou te dar muito carinho, mil beijinhos vou te dar. Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar, mas papai não quer deixar. Todo mundo vai dançar. Vem menina moça, vem menina moça. Vem menina moça, vem menina moça. Vem menina moça, vem menina moça. E o dia eu vou sambar. Vem menina moça, vem menina moça. É só você o pianista. Vem menina moça, vivo só pra te adorar. Vem menina moça, vem menina moça. Vem menina moça, eu não posso vacilar. Vem menina moça, vem menina moça. Vem menina moça, vem menina moça. Vem depressa me cantar. Vem menina moça, vem menina moça. Vem menina moça, sem querer me abandonar. Vem menina moça, vem menina moça. Vem menina moça, eu prometo te amar. Vem menina moça, vem menina moça. Vem, menina, moça Vem, menina, moça